E aí galera, como é que tá? Gente, eu vim aqui pra fazer um teste com o drone pra ver quanto tempo ele voa eu vou cronometrar aqui e vou deixar a bateria acabar eu nem liguei o drone e nem o controle também então eu vou deixar aqui de uma forma que eu vou fazer um teste pra ver quanto tempo ele fica no voo quanto tempo ele fica no alto mas eu só vou tirar ele do chão um metro só um metro e pouco do chão, tá? pra ver quanto tempo ele fica no alto quanto tempo a bateria dura realmente então assim, eu não liguei o controle e também não liguei nem o drone eu vou ligar o drone, vou ligar o controle vou subir ele o mais rápido possível pra ver quanto tempo ele fica voando, tá bom? é isso aí vamos fazer o teste aqui ligando o controle ligando o controle e agora ligando o drone ele tá fazendo pronto não vou demorar muito e vou cronometrar aqui pra ver quanto realmente fica no alto tá? vamos ver o fabricante fala que dura meia hora isso eu não acredito então vamos lá vamos colocar já pra funcionar ó, cronometrando e vamos ver quanto tempo fica voando vamos ver quanto tempo o vento aqui tá 24 não sei como ver isso mas tá 24 a velocidade do vento agora e não vou mexer no controle também vou tentar manter o máximo sem mexer muito no drone não sei como ver não sei como ver quantos minutos a bateria dura vamos ver tô curioso nunca fiz esse teste vamos ver quanto tempo por enquanto tem muito tempo dois minutos só dois minutos tem muito tempo vamos deixar ele ali voando até onde ele pode vamos ver se ele dura 30 minutos e olha que ele tá menos de uns 30 centímetros no chão vamos subir ali um pouquinho o vento tá forte o vento tá um 20 24 a velocidade do vento aqui aqui na Inglaterra né tô falando né ele quer descer né ele quer descer né ele quer não quer voar não ele é preguiçoso hoje agora ele tá uns 30 centímetros do chão mas eu tô tentando evitar e mexer no controle vamos ver o tempo aqui o tempo aqui vai dar 4 minutos agora deixa eu ficar com ele na mão deixa eu ver aqui agora tá ó o vento ó o vento forte o vento hein ele é o Phantom 4 Pro tá é um teste eu nunca fiz esse teste é a primeira vez testando testando 5 minutos e 30 centímetros do chão ele tá hein ele ele abaixa sozinho né mas não pousa tá vendo que ele não tá pousando né vamos ver o teste do fabricante se dura 30 minutos voando do ouvido quando ele pousar eu vou testar é eu não vou deixar ele pousar eu vou deixar sabe aquele que volta pra casa então quando ele quando ele vê que tem que pousar ele pousa eu vou tentar segurar o máximo ele voando pra ver se dura mais tempo aqui 6 minutos agora você vê ele fica quieto ali né o controle tá no chão tô com o celular na mão não tenho nada na minha mão olha que diferença hein o problema é que fica 30 minutos né eu não acredito que fica 30 minutos voando ali lembrando aí que tem o vento vou subir ele um pouquinho o vento tá forte hein o vento tá 24 agora de velocidade do vento 7 minutos ele fica brigando com o vento aqui ó vamos ver tá ainda só que ele é baixa né ele é temoso é um drone temoso vamos lá 8 minutos lembrando que o fabricante fala que ele dura voando voando 30 minutos lógico que ele tem o tempo pra pousar né mas vamos ver vamos ver já deu 9 minutos 9 minutos passando eita é que ele desce ele desce vamos subir ele um pouquinho 10 minutos então subir mais um pouquinho para ver se ele fica mais estável ali em cima passou de 10 minutos passou de 10 minutos já está com pelo menos já está com pelo menos quase 50% da bateria estou vendo as luzinhas eu estou sem eu estou usando meu telefone ali e o aplicativo está no meu telefone que está filmando pelo menos 50% da bateria já está consumindo olha o vento o vento muito forte agora ele tenta brigar com o vento para ficar estável primeira vez fazendo teste real olha o vento olha o vento muito forte o quimbo ali tem que trabalhar olha o drone fica assim e a câmera fica estável é uma bela tecnologia mesmo muito bom né muito boa mesmo olha o vento forte mesmo muito forte e ele é baixo olha aqui também é outra coisa você vê que o drone ele não é tão perigoso como todo mundo fala todo mundo tem medo olha aí do lado dele acho que não tem nem o metro dele lógico não deve arriscar com criança com certeza mas é um aparelho que tem bastante tecnologia e bem seguro vou ter que subir um pouco tem jeito eu não quero mexer nele quanto menos mexer é melhor mas está difícil ele abaixa mas eu não quero pousar não tem assim ó quando eu forço assim que eu não quero que ele que ele não vai pousar ele me desativa o controle aí eu não tenho mais comando entendeu ele é tão inteligente que eu se eu quiser voar forçando com a bateria ele entende assim que não vai dar pra pousar ele desativa o meu controle eu fico sem comando e aí ele pousa porque eu não quero pousar mas aí ele ele sabe pô o cara não quer que pousa mas vai acabar a bateria eu vou cair então o drone ele acaba pousando sozinho então se você quer mexer no controle você não consegue mais entendeu porque ele realmente ele entende que não você não está entendendo o que ele quer passar pra você que ele tem que pousar entendeu então já que você não entende ele mesmo pousa entendeu muito legal eu vou fazer aqui vamos ver 15 minutos ó quando não tem vento ele fica bem estável mas daqui a pouco vem a ventania e eu estou testando o microfone aqui que eu comprei pra fazer esse teste aqui espero que funcione porque senão é mais 30 minutos que eu tenho que fazer essa gravação de novo se esse microfone não funcionar 16 minutos tem muito tempo ainda passou da metade já só que aquela luz ali ó a luzinha que está na bateria que vai avisando que vai acabar já está com dois pauzinhos assim duas lâmpadas acesas então significa que passou de 50% da bateria 16 minutos no momento 17 minutos 17 Começou a piscar a terceira luzinha, aí ainda não vai pousar não, você vai vendo que o que o fabricante fala é bem diferente, esse aqui é o Fanto 4 Pro, do Fanto é o top de linha. Fiscando a terceira luz agora, depois de 18 minutos mais ou menos, 17 ou 18 minutos, vamos ver, está indo, vamos ver quanto tempo aí dura. Olha o vento, muito, olha o vento, está brigando com o vento, você vê que é um equipamento que não sai do lugar, ele só desce, mas ele não vem para cima de mim, nada disso, lógico, também tem os sensores também, que estão ligados também. Mas eu não quero mexer no controle, para não dar problema na duração da bateria, de voo, então por isso que eu não quero mexer muito no controle. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Ainda está? Olha a briga. Eita nóis. 20 minutos. Pelo menos agora, 20 minutos foi. 20 minutos. E passando. Agora é a hora de falar o que dura 24 minutos de voo. 20 minutos. É o que os especialistas falam. Bom, isso também depende da sua bateria, né? A bateria tem que estar boa também. Se for uma bateria muito usada, aí não tem como, mas ela está boa, essa bateria. Vamos subir um pouquinho o drone. Deixa mais no alto aqui. 21 minutos. E está voando. O fabricante falou que dura 30 minutos. Vamos ver se ele dura 30 minutos. Por enquanto, 21, com certeza é. E o vento não está muito fraco, não. Está meio fortinho aí. Para 24, a velocidade do vento. Bom, lembrando que eu não estou fazendo nada no controle, né? Porque também gasta a bateria mexendo no controle. Mas aqui eu estou tentando evitar qualquer tipo de consumo da bateria. 22. 22 minutos e voando. Vamos ver. 22 minutos. Ah, está indo. Vamos lá. Nunca fiz esse teste primeira vez. Vamos ver até onde vai. Brigando com o vento. Agora ele quer pousar. Vamos forçar. 23. Ah, agora ele está forçando. Ah, eu estou brigando para ele não pousar. Com 23, ele quis pousar. Então... Aí, ó. Ah, não vai pousar, não. Daqui a pouco ele vai desativar o controle. Vai desativar o controle. Não vou conseguir, ó. Ele quer pousar de qualquer jeito. E eu não quero. 23 e meio. 23 minutos e meio. Mas ele já quer pousar. Olha lá, ó. Não vou deixar. 23. Vamos ver até onde vai. Está vindo para pousar. Vai dar. Vamos forçar. Estou forçando. Ele quer brigar aqui para pousar. Não estou deixando, não. Daqui a pouco ele desativa aqui, ó. 24 minutos. 24 minutos pousando. Não vai, não. Segura o máximo que eu puder. Agora eu já estou mexendo bastante no controle, ó. Ele já está desativando o meu controle, ó. Não deixa. Vamos ver se eu chego a 25. 25 minutos. 25 minutos, ó. 25 minutos, ó. Mas aí já forçando a bateria. Bom, eu não posso zerar a bateria porque senão ela dá um círculo. Eu não posso. Eu vou pousar. É 25 minutos e... No máximo que você consegue. Ó. Um pouquinho mais. Vamos ver se dá 26 minutos. 26 minutos. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Olha. É o limite da bateria. 26 minutos no máximo. Mas está voando ainda. É. Agora eu começo a entender com esse teste aqui. Eu consigo entender o que o fabricante... Vamos ver se vai. Vai dar 27. Está pousando. Vamos ver. Vamos ver. Agora eu vou deixar ele ir. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não. 27 minutos e 20 segundos. 27. Parar aqui. Deu 27 e meio. No máximo. Desativou toda a bateria. Desativou tudo. Desligou. Desligou o drone. Desligou o drone. Desligou o drone. Ele foi no limite dele. Então, gente. Na verdade, ele começou a voltar. Com 24. Ele já começou a voltar. Para tentar pousar. Então, no máximo de voo que você tem. É 24 minutos. Você não tem mais que isso. Tá. Os 3 minutos que está faltando aqui. É os 3 minutos que ele depende da distância que você está. Ele já quer pousar. Então, com 24 minutos. Ele já quer pousar. E não adianta mais você querer. Você tem que ficar brigando com ele. Mas, ele aguentou mais 3 minutos. Depois que ele começou. 3 minutos. Ele começou. É. 24 minutos. Ele começou a querer descer. 27 e meio. Mais ou menos. Mais ou menos isso. 3 minutos. Ele voa ainda. Não voa mais. E ele desligou o sistema. Desligou tudo. Ele apagou o sistema. É isso aí. Então, espero que deu certo esse teste. Vou ver se consigo mostrar pra vocês aí. Na câmera. Do celular. Não sei se consigo. Mas. Porque aqui está muito sol. Aqui é uma lente. Eu filmando. Não sei se dá pra mostrar. Mas é aqui ó. Essa. Tudo bem que eu demorei um pouquinho. Pra. Pra desligar. Mas deu. 23. 27. E 20 segundos. Mais ou menos. Aqui eu demorei pra clicar aqui. Entendeu? Mas é isso. Vai. 27 e meio. É. Ele pousa. Ele desliga o sistema do seu controle. Você não tem mais comando. E ele vai pousar. Independente se você quiser ou não. Tá bom? É isso aí. Ficou o teste comprovado. Que é 27 minutos. Com 24 minutos de voo só. Você tem. Não tem mais que isso. Tá? O limite é esse. De voo. Se você ficar controlando. Depois de 24 minutos. Ele vai querer pousar de qualquer jeito. Tá bom? É isso aí galera. Um abraço a todos. Espero que deu certo. E vamos que vamos. Próximo teste. É isso aí. Não tem amador aqui não. Tchau. Tchau.